Nós estamos vivendo numa enorme torre de Babel de confusos explicadores de como viver correto, de como salvar a nação. Um monte de confusos arrotando em certas certezas emprestadas aí. É isso aí, cara. E o mecanismo é o mesmo. Simulação de bem-estar, simulação de felicidade, simulação de liberdade, simulação de real afetação. Só jogos de palavras, só isso. Não acontecer alguma coisa, permanece a mesma mente débil. Tá todo mundo nisso, véi. Todo mundo. Não tem saída. Não tem. Não tem. Esquece que não tem. Cada um no seu ranço aí, contido ou soltando. Você sente na vibração. Não tem, véi. Esquece que não tem. É todo mundo fingindo pra si mesmo e pros demais que lhe cercam. Fingindo que não sente medo. E aí tudo preso nos seus cálculos, autocentrados. É assim que funciona. Aí que adianta saber que é assim que funciona e não ter um outro modo pra apresentar? É, fingindo. Falou bem. Fingindo. Fingindo. Se sair alguma coisa fora da linha do jogo ali, dá caganeiro. Legal. Descobriu tudo isso. E agora? É a própria tentativa de sair da inquietude que faz a gente ficar conversando isso logo cedo. Sem ter nada de significativo pra apresentar pra sociedade. Tem saída não. Se não acontecer alguma coisa aí fora do que a gente conhece, esquece. Vai ficar nisso aqui. Vai ficar nisso. O máximo que a gente vai fazer é conseguir ir segurando de não derramar e tendo essa recaída e derramando de vez em quando nos outros essa inquietude. É isso aí, cara. Fora essa base de inquietude, não há nada que nos afete de verdade. O que nos afeta é a sua inquietude em suas várias formas de manifestação. É isso. Isso nos afeta. O resto fica tudo oco, uma bolha, uma distância imensurável. E a gente não percebe as coisas, né? Vou dar um exemplo de como a inquietude está presente até aqui nesse aplicativo do WhatsApp. Que agora tem uma opção de você acelerar os áudios que mandam pra você. Veja, por que acelerar os áudios? Porque você está tão inquieto que você não tem paciência pra ouvir um áudio que alguém te manda. Então você quer acelerar rapidinho. Tá tudo aí, hein? A inquietude está escancarada. Só não vê quem não quer. Simples, Alves. Simples. Somos isso e ponto. Mas nós somos isso e a gente quer uma nova percepção. A gente não fica com a inquietude, né? Não fica. Eu não fico, não aguento. Nem você, nem a beca. Nem ninguém, cara. Nem ninguém fica. Simples, velho. Simples. Todo lugar que nós fomos, você começou lá com meditaçãozinha, yoga, tal, 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 né? Pelo menos aqui. Sempre tinha uma ideia de que eu vou fazer uma meditação pra atingir uma paz. Começou lá. Pra ficar em paz. Serem que é. Droga. Ah, droga pra ficar em paz. Cada vez mais droga, mais inquieto. Anônimos. Beleza? Vamos pra anônimos. Inquieto, lá, dava a falsa ideia de que ficava bom. Veja, não discuta que nós adquirimos conhecimento, conhecimento da estrutura, tal, de como ela funciona. Isso é fundamental. Aí, batemos no Krishnamurti. Quem leu o Krishnamurti, acabou, velho. Acabou. Por que que acabou? Porque se você ler, de fato, e chegar no ponto de ver em si mesmo o que o cara tá falando, já era. A estrutura psicológica, cara, ela tem uma ideia. Ela é sempre esse negócio de, ah, vou fazer algo pra ganhar algo em troca. A estrutura psicológica é isso aí. Vou fazer algo pra ganhar algo em troca. Quando você pega esse pulo do gato aí, acabou, velho. Porque eu não tenho, não tenho o que a gente fazer por esse caminho, por essa via. Não tem, velho. Não tem. É um checkmate, velho. Total. E eu não tô falando isso, eu não tô em depressão, não tô em nada, velho. Eu tô falando que não tem saída, velho. Porque você pegou o pulo do gato da estrutura psicológica, que se alimentava disso aí, dessa ideia. De despertar. Velho, é a falácia, é a falácia do mundo espiritual. Você entende? Nós chegamos no fundo de poço da espiritualidade. No fundo de poço. Acabou. Acabou. É isso aí mesmo, ó. Beleza americana. Acabou, Alt. Eu vou atingir o quê? Vou chegar aonde? Eu que não me sento no trono de um apartamento com a boca escancarada de dentro, esperando a morte chegar. Não adianta, cara. Ó, vou lá tocar bateria. Eu nunca fiz aula de bateria nata. E daí, velho? Tem negro que é baterista nata. Igual você, você pinta aí, legal, as pinturas e tal. Mas tem negro que é pintar nato, velho. É nato. O bagulho é nato, cara. Entendeu? Nasceu com o cara. O cara toca bateria que toca que é do cara, velho. Ele faz coisas. A gente passa o tempo, velho. Velho, maçou tudo, Alt. Arrebentou o mundo espiritual. Aos que estão ainda lá nos passos, na meditação, na leitura, velho. Ou continua lá, ou vem aqui, velho. Vem aqui. Se tiver coragem, vem aqui, cara. Cai aqui. Entendeu? Por quê? Porque vai acabar tudo. Você vai ver a estrutura nua, crua, né? Como ela realmente é. E acabou. E aí, como a mensagem ficou muito grande, bota aí, vezes dois, para não te entediar demais com as merdas. Somos seres inquietos buscando por alguma atividade que momentaneamente nos distraia de tal inquietude. Até que tal atividade nos inquiete. Dij 40 minutos. E aí